Argentinos, uruguaios e brasileiros. Florianópolis caiu no gosto dos turistas que buscam praias e tranquilidade para as férias e festas de final de ano. Cristiane e Ricardo são do interior de São Paulo e escolheram a capital para passear. O povo daqui é muito educado, prestativo, carinhoso com a gente. Sempre que a gente pergunta alguma coisa, bem assim, atencioso mesmo. Belas praias, né? Do litoral catarinense, né? Que atraiu a gente pra fazer essa nossa viagem de lua de mel. Além das belezas, outro fator também impressionou o casal. A comunidade argentina é insurpreendente, parece que a gente tá em outro país, né? E aos poucos eles vão chegando. Esse é o café da manhã preferido de Daniel e Nelida nas férias. Há 20 anos, eles não passam um verão longe daqui. Nos encanta esse lugar, é muito lindo. Encanta todos os argentinos. O serviço que tem na ilha toda, em geral, e a atenção de todas as pessoas aqui. E não são só as praias que trazem eles pra cá. Me encanta gastar aqui. Os negócios fascinam. Uma coisa mais linda do que a outra. Isso me fascina. E eu sempre levo alguma coisa. Sempre levo. Vejo algo e logo passo cartão. O movimento de veículos já começa a aumentar. Afinal de contas, a temporada de verão já está aberta. E são esperados pelo menos um milhão e meio de turistas argentinos aqui em Santa Catarina. Boa parte deles deve ficar na capital. Mas por aqui, ainda não avistamos tanto a presença de placas do país vizinho. A expectativa é de que nas próximas semanas, esse cenário mude e eles cheguem em peso por aqui. A gente já vê essa movimentação. Ainda não é de alta temporada, mas já é uma movimentação de temporada de verão. A partir do dia 5 é um equilíbrio maior porque a gente começa a ter mais argentinos. Eles virão com certeza. Nessa época, os hotéis já estão com 65% de ocupações garantidas. Mas nas próximas semanas o volume cresce e a expectativa é lotação máxima. Os indicadores nos deixam bastante otimistas. Nós tivemos aí os últimos feriados com bom movimento. Nós temos um bom número de pesquisas, de consultas, porque as reservas acontecem também muito em cima da hora. Mas já também um bom número de reservas. E tudo leva a crer que nós teremos uma temporada superior à do ano passado. Segundo a Secretaria de Turismo de Santa Catarina, o estado vem crescendo no setor. Enquanto no Brasil a procura por turistas caiu em 6,5%, nós crescemos 6%. E os números comprovam. Só em Florianópolis já são 853 voos charters confirmados. Mais do que o dobro da última temporada, quando recebemos 420. Em Balneário Camboriú serão 20 paradas de cruzeiros. Sinal positivo para a economia do estado. O turismo já é 12% do PIB de Santa Catarina. Nós esperamos terminar este ano, ou no caso, chegar no final da temporada, e chegar próximo de 13% do PIB. Esses números já existem. Em função dos investimentos que estão ocorrendo da iniciativa privada, de novos equipamentos e da procura de turistas. A economia é muito forte. Com tanta gente chegando, a preocupação se concentra em oferecer segurança e turismo de qualidade. Essa Secretaria dispõe de 15 milhões de reais só para os bombeiros. Salva-vidas equipamentos para ajudar as pessoas caso necessitem. E a segurança e a infraestrutura é fundamental. Por isso a preocupação com a energia, com a água, até com a internet, com a segurança em geral da nossa região. Temos problemas e não podemos ser hipócritas. Temos problemas. Mas bem longe em relação a outros estados brasileiros. E nós temos que cuidar para que nesse setor não afugentem os turistas.